Nós, proponentes da liberdade, temos que incluir o BDSM no nosso movimento. Temos que dar visibilidade para eles. Porque, assim, BDSM ou sadomasoquistas, fetichistas do sadomasoquismo, são pessoas comuns. A questão de liberdade individual, se você tem esse fetiche, essa fantasia, essa forma de entretenimento que você gosta ou que você gostaria de fazer, isso é coisa sua e é uma coisa absolutamente normal e um dano. Então, BDSM é a liberdade individual, é a liberdade pessoal de cada pessoa. Isso é o que tem que ficar claro. Então, você não é criminoso por gostar de BDSM e você também não é criminoso por não gostar de BDSM. É uma questão mais complexa que isso. É uma questão cultural. Então, isso é o que tem que ficar claro. Então, nós temos que visibilizar e acolher os praticantes ou defensores do BDSM e do sadomasoquismo do nosso movimento pró-liberdade. Como eu estou falando sadomasoquismo, eu estou falando daquela galera do LGBT, aquela subcomunidade da comunidade LGBT+. E por hoje é só. Obrigado, valeu, falou, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.